Segundo o Censo Demográfico de 2022, os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pela primeira vez em cinco décadas, as mulheres são a maioria da população em todas as grandes regiões do país. Durante muitos séculos, as mulheres foram excluídas do processo econômico, social e político, se restringindo apenas a cuidar da casa e dos afazeres domésticos. A partir do século XX, através de muito esforço e luta, as mulheres passaram a ter alguns direitos reconhecidos e desde então, há muitos fatos marcantes na história. Para falar para a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa a advogada Luciana Linares. Seja muito bem-vinda, Lu, à nossa casa! Muito obrigada, é uma honra, uma imensa satisfação. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Léo, muito obrigada. Que delícia estar com vocês nessa semana tão importante. Tão especial, né? Tão simbólica para nós, mulheres. Muito obrigada por me permitirem compartilhar com vocês esse momento tão especial. Inclusive, dia 8, eu completo 46 anos. Eita! Que maravilhosa! Estamos juntos aí, Léo. Que maravilhosa! Pois é, estou chegando, estou batendo na casa dos 50, Jaabe. Mas está ótima. Oh, meu Deus! Está ótima. Quanto mais experiência, melhor. Amém. Não é? Amém. Obrigada pelo convite. Prazer. Doutora, quando a gente fala de direitos da mulher, né, é até, não sei, parece um pouco retrógrado a gente pensar em algumas coisas que foram acontecendo ao longo dos tempos, principalmente na Constituição. Exatamente. E quando a gente começa a ver bem o comecinho da história, a gente destacou alguns pedaços ali, né, alguns anos específicos. E a gente começa falando do direito ao estudo. Pensando que hoje nós temos as mulheres com as maiores, as mulheres são, em maioria, as que mais estudam no nosso país, né? Sim. Como que a gente podia fazer essa cronologia, né, de alguns direitos que foram, as mulheres foram conquistando ao longo desses anos? Abre, muito interessante a sua colocação, porque nós partimos do princípio de que a norma jurídica, ela existe pra cuidar das relações sociais e buscar um equilíbrio, de maneira que as pessoas tenham nos espaços sociais, seja no ambiente universitário, seja no ambiente de trabalho ou, propriamente, no ambiente doméstico, o respeito à sua individualidade e a possibilidade, a Biani, de se desenvolver, de crescer como pessoa e no meio social, profissionalmente. Então, o que nós estamos observando nos últimos anos é um incremento da participação feminina, especialmente quando a mulher busca uma equiparação salarial, nós sabemos, embora isso seja, de certa forma, ainda uma realidade triste pra nós mulheres, ainda existe, em algumas situações, especialmente no meio corporativo, a desigualdade salarial, infelizmente. Porém, a mulher vem, ao longo dos anos, graças ao seu, a sua luta por uma qualificação profissional, a mulher, ela sempre está caminhando, buscando especializações, o estudo, então, a educação, quando se fala em estudo, a educação, ela tem um papel fundamental nessa tomada de espaços cada vez maior, cada vez mais crescente da mulher na sociedade. Que bom que a mulher está buscando esses espaços que vêm, certamente, por meio da educação. E a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, garante o acesso à educação a todos nós, indistintamente. Voltando pro Cabo, falou, né, do estudo, eu acho que é pior ainda, porque não é que a mulher não tinha direito de estudo, ela tinha direito de fazer pouca coisa no estudo, por exemplo, afazeres de casa, bordado. Exato. Então, a mulher tinha este direito dentro de uma escola, né? Exato. E o direito, e engraçado também, que foi uma professora que conquistou, né, correu atrás desse direito da mulher ter igualdade no ensino. Exato. Isso que é irônico, né, você fala assim, poxa vida, não, você pode estudar, mas isso aqui. Só isso. Você não pode estudar português, você não pode estudar matemática, você tem que estudar afazeres de casa, como ser uma esposa. Sim. Então, isso ainda está dentro da nossa sociedade. Sim. Não é verdade? É interessante essa questão que você traz, porque nós vivemos ainda, não podemos negar fatos. Sim. Nós ainda vivemos uma sociedade tipicamente patriarcal, em que a mulher, ela luta e ela busca conquistar espaços, mas com muita luta, com muita dificuldade. Ela não quer um privilégio. Exato. Ela quer um espaço que é dela. Ela estudou para estar ali. Exato. Né, ela estudou para estar naquele cargo. Não é um privilégio, né? Exato. É apenas um direito. Exato. E o que nós observamos é que a mulher, ela tem uma natural sensibilidade para atuar, especialmente em algumas situações do mercado que demandam esse olhar. Então, quando se fala, por exemplo, nos cenários de violência doméstica, nós sabemos que existem delegacias da mulher que foram criadas para o atendimento dessa mulher vítima de algum tipo de violência. Será que o atendimento dessa vítima é um atendimento humanizado? Será que se nós investíssemos no atendimento da mulher vítima por uma mulher com essa sensibilidade, essa mulher vítima não sofreria menos? Então, são temas que precisam ser enfrentados, dialogados com a sociedade e com as autoridades para que a mulher seja cada vez mais resguardada e protegida e que esse modelo de sociedade patriarcal vá ficando cada vez mais para trás. É o que nós desejamos e o que merecemos, Aby. E é interessante, doutora, porque quando a gente pensa em Constituição, né? A gente vê que a Constituição brasileira é uma das mais completas que existe. Exato. Só que ela é falha, né? Sim. Porque eu tenho direito, mas isso não precede. Isso não acontece. Por exemplo, na própria política, né? Existe uma... Ah, existe tantos por cento de mulheres que têm que estar ali. E muitos anos isso nunca foi cobrado. Hoje, sim. Hoje, ah, hoje os partidos para se filiarem tem que ter uma cota, né? Exato. De mulheres naquele partido. Então, assim, por que a gente pode dizer que algumas coisas que estão na Constituição como um direito, né? Das mulheres em relação à cidadania, elas ainda não são efetivas? Abiane, realmente, essa questão é algo que nos incomoda enquanto operadores do direito, porque nós acreditamos que a lei existe, especialmente a Constituição Federal, para ser observada e cumprida. Claro que, em algumas situações, nós observamos falhas, um descumprimento de algumas normas, e esse descumprimento, essa inobservância, vamos dizer assim, depende do olhar atento da sociedade, porque se existe lei, se existe Constituição, existe para que seja cumprida. E cabe a nós, cidadãos, cobrar por meio do Poder Judiciário, por meio dos órgãos que existem em nosso país, o próprio Ministério Público, as defensorias que existem para cuidar da camada da população que não consegue arcar com despesas processuais, enfim. É importante, e por isso eu parabenizo a TV Aparecida, por abrir o espaço para que nós, profissionais da área jurídica e de tantas outras áreas, possamos levar ao público a informação para que cientes dos direitos possam cobrar, especialmente pela esfera judicial. Doutora, chega a ser até engraçado, mas eu preciso falar sobre isso, porque eu já escutei isso diversas vezes. As pessoas comentam assim, na sua grande maioria, os homens falam assim, mas espera aí, tem a Lei Maria da Penha para a mulher, e se a mulher agredir um homem? Léo! Né? Chega a ser até engraçado, né? Se a mulher agredir um homem, doutora, ela não responde? Ela vai responder, ela responde. Explica para a gente essa diferença da Lei Maria da Penha, por uma agressão, enfim. Olha, bem interessante essa pergunta também, porque quando se fala em Constituição Federal, nós falamos sobre o princípio da igualdade, tá certo? Então, lá no artigo 5º da Constituição Federal, que traz um elenco dos direitos mais importantes que todos nós temos, nós falamos sobre o princípio da igualdade, ou seja, o constituinte, a Constituição Federal, que é a lei maior, estabelece que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres, independentemente de cor, raça, sexo, independentemente. Portanto, embora se fale muito em Lei Maria da Penha, com um olhar de proteção especial para a mulher, e nós sabemos que a mulher tem sido vítima de atrocidades, nós estamos observando, e isso é uma situação que dói, né? Que a gente se fere muito ao ver um número cada vez maior de crimes de feminicídio, porém, a lei, ela existe para proteger o cidadão, homem ou mulher, de violência no âmbito doméstico e familiar. Portanto, se nós falarmos sobre Lei Maria da Penha, de acordo com o que estabelece a Constituição Federal e o próprio objeto da lei, é a proteção no âmbito doméstico, tanto do homem quanto da mulher. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, se a mulher agredir o companheiro, ela responderá nos termos da lei da mesma maneira que o homem responde. As pessoas acham que não, né? Protegem demais a mulher, né? Chega a ser até engraçado isso, né? Exato. E nesse sentido também, não, o idoso também, ele tem a proteção da Lei Maria da Penha, são situações que colocam as pessoas que convivem num seio familiar, num ambiente doméstico, a salvo de violência. Não importa se homem, mulher, criança ou idoso. Tá certo? Esse é o olhar da lei. E a gente pensa nisso na Lei Maria da Penha, né? Até porque ela sofreu duas tentativas, né? De homicídio. Demorou 20 anos para que essa lei fosse feita. E ela só existe com o sentido de Maria da Penha porque, anteriormente, existiam crimes em que, passionais, né? Em que os homens poderiam, de repente, tirar a vida da companheira porque ela não era, vamos por, obediente, né? Então... Cordata. Exato. Então, assim, ó, por isso que tem um nome dessa lei, né? Para que a gente identifique. Não é uma proteção, mas é que teve que fazer assim para chamar a atenção, vamos dizer assim. É, culpar... Exatamente. Quem está sendo agredido, né? Culpar você. O crime passional, você está... Culpa você que me tirou do sério. Exato. Você que me fez eu te agredir, né? Exato. Você que me despertou o ciúme. Isso é ridículo, na verdade, né? Por isso que foi tirado o tal do crime passional. Exato. E ainda hoje a gente observa isso. Nós temos traços muito fortes ainda de uma tentativa de culpar a mulher. Isso é muito grave porque a mulher, ela vem sendo cada vez mais vítima de crimes de feminicídio, especialmente nesse pós-pandemia em que a sociedade está doente. Nós estamos vendo pessoas com a tolerância, o limiar de tolerância muito pequeno. Então, é a banalização da vida. Nós precisamos trabalhar, enfrentar esse tema e punir. Porque a criminalidade, ela só vai se reduzir quando a lei for efetivamente cumprida e as pessoas responderem nos termos da lei pelos crimes que cometem. Enquanto a lei não for cumprida adequadamente, corretamente, nós vamos continuar assistindo essas atrocidades, não só contra a mulher, mas contra os vulneráveis, digamos assim, o que é muito triste. Se a gente fosse fazer uma lista, por exemplo, de alguns direitos da mulher ao longo desse período todo, o que a gente poderia listar, doutora? Olha, Abby, nós temos diversos direitos, mas especialmente no âmbito da legislação, no âmbito do direito de família, nós podemos trazer aqui alguns temas importantes. Então, por exemplo, no ano de 1962, foi criado um diploma, um estatuto, que é o Estatuto da Mulher Casada. Então, a partir do Estatuto da Mulher Casada, a lei começou a pincelar alguns direitos, trazer uma certa autonomia para a mulher, ela passou a poder exercer atividades que até então ela não poderia, a questão do divórcio, a questão da separação começou a ser trabalhada de maneira mais firme pela lei e aquela ideia da submissão da mulher aos comandos do marido, isso a gente começou a observar que foi sendo cada vez mais aliviado no sentido de permitir à mulher essa movimentação na sociedade. Depois nós tivemos, no ano de 1985, a criação da primeira Delegacia da Mulher, um marco para a defesa da mulher, especialmente porque a mulher é vítima a longas datas, de muito tempo, dessa violência. Hoje se fala em feminicídio, em Lei Maria da Penha, mas há quanto tempo, infelizmente, já é uma situação que faz parte da nossa cultura. Então, veio lá no ano de 1985, a primeira Delegacia da Mulher, o que é um marco especialmente para a proteção e para a segurança da mulher. Em 1988, a Constituição Federal, que é a lei maior, é a carta magna do nosso país, e trouxe a questão, tratou o direito de família em artigos muito específicos, trouxe uma proteção especial à família, estabelecendo que é dever do Estado a proteção da família, mas não só, trouxe lá no artigo 5º, conforme nós falamos no início, essa questão da igualdade. De maneira que, quando a lei maior de um país, que é a Constituição Federal, estabelece o direito de igualdade, nenhuma lei, nada, nenhuma norma, nenhuma postura em quaisquer dos órgãos, tanto na esfera do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo ou na esfera administrativa, está autorizado a discriminar a mulher. Então, quando a Constituição Federal eleva a mulher a essa condição, é claro que, se formos pensar de maneira bem racional, não precisaria de lei para isso. Sem dúvida, não precisaria de muitas leis, na verdade. Não é? Porque são todas as pessoas, cidadãos. Exato, mas a preocupação do Constituinte em proteger a família e equiparar os direitos e deveres, tanto do homem, porque não são só direitos, as mulheres também assumem deveres e é importante que nós também tragamos essa noção, né? Porque não podemos também nos colocar numa situação de vitimização. A mulher assume papéis muito importantes hoje na sociedade, assume direitos e deveres, tanto quanto os homens, não é? Então, a Constituição estabeleceu essa igualdade e hoje nada, nenhuma lei pode colocar a mulher numa condição de inferioridade em relação ao homem. Então, a Constituição Federal também é um marco bem interessante para nós falarmos. E lá em 2006, a famosa Lei Maria da Penha, que hoje tem um valor imenso, imenso na nossa sociedade na tentativa de brecar essa violência crescente. Então, foram criados órgãos especiais para acolher essa mulher vítima de violência que não é apenas uma violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela protege a mulher, a Abileu, de variadas formas de violência. A mulher, muitas vezes, é vítima da violência física, mas ela é vítima também de uma violência psicológica, uma violência patrimonial. Não é verdade? Então, a lei vem para cuidar dessa mulher. Não é só física, né? Não é só física. Isso é importante falar. Não é só física, né? Quantas mulheres que são subjugadas, que são desrespeitadas naquilo que já, por exemplo, levaram para um casamento, um patrimônio particular e não teve o respeito do seu marido, do seu companheiro, que acabou dilapidando aquele patrimônio sem que ela autorizasse ou sem que ela tivesse conhecimento. Isso, infelizmente, é muito comum. Então, é uma forma de violência também. Temos outras maneiras, outras formas de proteção da mulher, mas a Lei Maria da Penha é um marco muito importante para a sociedade. Doutora, muito obrigada. A gente tentou dar uma resumida, né? Porque dava para a gente ficar falando horas sobre várias coisas aqui, né? Muito obrigada por hoje, viu? Eu que agradeço. Léo, parabéns pelo seu quarteto. Muito obrigado. Pelo nascimento das gêmeas lindas. Muito obrigado, minhas mulheres. Que Deus abençoe e traga muita saúde para vocês, viu? Abe, obrigada pelo convite. E feliz dia, feliz aniversário. Amém. Uma delícia estar com vocês. Muito obrigada. Você de casa, aproveita. Eu vou passar os contatos da doutora para você. Arroba LucianaLinares.adv é o Instagram e o telefone é o 11-94557-0015. Obrigada. Até logo. Amém. Obrigada. Obrigada, doutora. Não demora não, viu? Para voltar, viu? Muito obrigada pelo convite. Beijo para vocês.